They tell me my condition is incurable They tell me that I need to take these drugs to numb the pain It's days like this, I just wish that I could rewrite my history But I must live with my mistakes Estou perdido e não me encontro, por não te ver há dias Confronto o meu pensamento, pensando no que dirias Fronto com o meu sentimento, sinto o que não sentias O que sinto cá dentro, não são meras fantasias Tu dizias, querias, mentias que a boca toda Deste-me a volta a cabeça e depois foi que se afoda Hoje já não me incomoda, mas já me incomodou Um motor e quatro rodas, não muda aquilo que eu sou Fui sempre a mesma pessoa, boa e atenciosa Cuidava, tratava, deixava-te ansiosa Tocava, beijava-te de forma carinhosa A tua pele arrepiava, ficavas louca e perigosa Gostava da gostosa, forma que a gente encaixava Há pouco e pouco fiquei louco e sempre disse que não ficava A mim ninguém me agarra, era aquilo que eu dizia Palavras e mais palavras, falava do que não sabia Falava do que não sabia, não sentia o que sinto hoje Mas hoje não permitia nem por um dia ter-te longe Quero-te na minha vida, querida Houve o que eu digo para ti, eu estou lá quase Mas quase não é comigo, passei a fase de amigo Sempre contigo do lado Ouvia, não quero bandidos, mas ouvia calado Eu a pensar que ia pintar, que a minha pinta E acabei pintado, falava que não me apaixonava E estou apaixonado, era playboy Brincava, não contava com o ditado Pensava que enganava e era eu que estava enganado E a cota que me avisava agora goza com o meu estado Quem avisa amigo é, e eu fui avisado E agora fica revoltado, não adianta Fizeste muita merda, mas merda também fiz tanta Não sou santo e nunca quis uma santa Eu estou aqui de peito aberto a erguer bandeira branca Pelo menos Eles me dizem que minha condition é incurável Eles me dizem que eu preciso tomar essas drogas E eu estou na minha vida E tem dias como esse Eu só desejo que eu puder re-write meu histórico Mas eu tenho que viver com meus eros Obrigada.